A coletiva de imprensa da APAS 2016 contou com a presença do presidente da Associação Paulista de Supermercados, do representante da Abras, Economistas e Institutos de Pesquisa de Mercado. Como o senhor vê o resultado da pesquisa divulgada pela APAS na coletiva de imprensa? Olha, nós falamos de emprego, o nosso setor é um dos setores que mais emprega, nós estamos aí com mais de 512 mil pessoas só no estado de São Paulo, praticamente caiu 0,28% março desse ano comparado com março do ano passado, quer dizer, com toda essa crise o setor supermercadista praticamente manteve o emprego. Em termos de venda, nós vamos fechar 1,5 a 2, em termos reais, deflacionado pelo IPS, que é o Índice de Preços dos Supermercados, junto com a FIP, vamos fechar negativo, mas eu estou muito otimista para 2017. A pesquisa, como todas as pesquisas, são um retrato de um momento. E no Brasil é duro você tirar retratos, era melhor fazer um filme, para a gente ter uma ideia melhor do contexto, porque a rapidez das mudanças, das novidades, eu costumo dizer que é difícil fazer previsão no Brasil, quando você tem uma lava jato ditando a pauta, a pauta até das decisões políticas. Então, mas é um momento que está passando, eu consigo dizer assim que a gente está vendo a luz no fim do túnel e não é a locomotiva. Então, é um momento aí de restabelecer a confiança, a credibilidade, para nós podermos retornar com os investimentos, com muito trabalho, para voltar a crescer. O estudo, em parceria com as empresas Nielsen e Cantor, apontou que o desempenho do setor como um todo seja impactado pelo cenário econômico atual. Nós temos alguns desafios aí para o ano de 2016, que é recuperar um pouco das vendas que nós perdemos ao longo de 2015 e não será nada fácil, porque a expectativa é novamente de um ano de queda para o setor supermercadista. O que o setor pretende fazer? Quais os desafios que pretende superar? O grande desafio é o supermercado se adequar ao novo comportamento do consumidor diante de um cenário mais desafiador. Então, o supermercado precisa estar preparado, preparar o seu mix de produtos, preparar as suas lojas, para a demanda do consumidor, que vem mudando diante desse cenário de inflação mais elevado, de renda em queda, de desemprego em elevação. Com a volta da inflação, assim que ele recebe, ele já voltou a crescer essa compra maior de abastecimento para ele já garantir no seu bolso aquela sua cesta básica, de produtos básicos que não podem faltar no mar. Então, ele já vai, no começo do mês, já tem esse gasto maior nessa cesta básica dele, vamos dizer assim, e com isso ele vai se permitir, vai gastar mais nessa compra de abastecimento e vai ser menos vezes, então, por causa disso. Outros canais ele vai frequentar para uma reposição ou com um benefício claro de faltou algum produto ou eu vou ter uma necessidade específica, aí ele vai ter essas compras mais esporádicas. Mas a compra de abastecimento é que voltou a ganhar mais importância. No momento de grandes desafios para os setores, a alimentação saudável é a grande oportunidade, segundo a pesquisa divulgada pela APAS 2016. Independente da crise, esse é um movimento que a gente vem observando, já é um movimento com uma tendência muito mais consistente. A gente observa, por exemplo, uma troca do pão, de um pão industrializado para um pão integral, e iogurtes, que a categoria em si já demonstra um movimento mais saudável, apesar de ser desacelerado um pouco esse ano. Ele segue em crescimento. O movimento, por exemplo, a retração de refrigerantes é bem consistente. A gente observa, anos pós anos, a categoria de iogurtes perdendo volume e em crescimento, em detrimento de categorias como água de coco, suco, são categorias com apelo mais saudável. São alguns exemplos desse movimento de saudabilidade. Mas o consumidor não abre mão de suas conquistas. Mesmo diante dos desafios na economia, não querem deixar de comprar produtos premium, como cervejas. Para isso, procuram economizar, adquirindo produtos mais baratos de outras categorias, como de limpeza. O brasileiro está com esse bolso mais apertado, mas ele não quer abrir mão das conquistas que ele fez e está fazendo diversos malabarismos para manter o que ele conseguiu incluir no seu carrinho de compras e está cada vez mais fazendo essa análise custo-benefício. Que benefício eu vou ter determinado produto? E aí ele está racionalizando cada vez mais e convivendo com marcas de diversos segmentos, tanto a marca mais premium quanto a marca mais barata, em momentos diferentes de consumo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.